Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso Cantinho do Arte Que Faz. Esse cantinho tão especial, feito pra você, sempre com muito carinho, no YouTube. Hoje, com a Renata Herculano, minha amiga aqui. Obrigada, Lili, pela oportunidade. Obrigada por você ter vindo. Hoje você vai fazer uma peça muito bonita, que todo mundo aqui já viu várias utilidades. É, a gente já pensou em várias coisas pra estar usando. Que é essa cesta aqui, mil e uma utilidades, com esse tecido maravilhoso, tecidos da Círculo. Essa com estampa de passarinho, olha que lindo. E um composê. Fez um composê, né? Ficou bonito. Sempre a Círculo arrasando aqui nas estampas, cada vez mais variedade, né? E umas coisas de muito bom gosto. Bom gosto, pra fazer o composê dá certo aqui, né? Dá, dá certo. E a qualidade também, né? Eu que trabalho, faço peça pra vender. Então, assim, a gente se preocupa em oferecer pro cliente uma coisa de boa qualidade. Qualidade, tem que ser bonito, mas tem que ter qualidade, né? Sim, sim, com certeza. Então seria uma cesta multiuso, que aí, como você falou, você pode colocar no lavabo, colocar lá as toalhinhas. Isso. Pode até colocar o... Ah, o sabonete, né? O sabonete líquido aqui também, né? Até pra presentear, eu fiz aqui um alfineteiro. Então, de repente, quem trabalha com artesanato, ou até quem faz tricô, pode pôr os novelos de lã aqui dentro. Isso, novelo de lã. E sair, carregar, e aí eu até bolei esse... É multiuso mesmo. Multiuso. Que a gente vê muito a necessaire, essa aqui é só... A cestinha. A cestinha. Então vamos aprender. Você pega a lista de materiais aqui na descrição do vídeo, ou lá na nossa página do Facebook. Tem os contatos da Renata. Tá tudo direitinho, né? Ah, então tá bom, Lili. É só aprender aqui. Pode começar, Renata. Lili, ela é super tranquila de fazer, pra quem costura não é difícil, né? Então aqui, pra fazer, começar a fazer a cesta, o que eu vou utilizar? Aqui embaixo eu utilizei um feltro térmico. É uma manta mais grossa. E eu utilizei, porque como é uma cestinha, pra ela ficar durinha. Bem mais grossa, aliás, né? É, ela é bem mais grossa. E o tecido da Círculo, o de passarinho, né? Eu cortei na medida de 35 por 45. Tá. É um quadradão aqui. É um quadradão. Veja bem, essa é a parte de fora e a manta. Tá bom. Tá? O que que eu vou fazer? Eu costumo costurar a volta toda com ponto zigue-zague, tá? Pro tecido não ficar dançando, nem nada. E depois, eu vou tá dobrando ao meio, tá? Como essa peça aqui que eu já trouxe. Só dobrar. É. Eu dobrei ao meio. Olha, você pode ver que aqui eu já fiz um ponto zigue-zague pro tecido não correr. Pra ele ficar fixo. Assim, ó. Aqui, né? Isso. Aqui aparece o zigue-zague. Tá. Costurei dos lados. Normal. É. Passei um ponto reto e passei um outro zigue-zague, porque é grosso, né? Pra ele ficar bem firme e bem apertadinho. Sim. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Ficou uma pastinha. Isso. Ficou uma pastinha. Ficou mais pro meio aqui. Isso. Obrigada. Aí, eu vou dobrar aqui as pontas. Eu vou fazer isso nas duas. Vou pegar uma régua de patchwork. Um. E... Vou fazer uma marca de dez centímetros. Olha. Pode ser com caneta mesmo, porque isso vai ficar pra dentro. Da ponta pra cá, dez centímetros. Isso. E aí, une. Isso. Aí, eu vou passar uma costura, vou fazer isso nas duas, tá? Risca as duas e passa a costura. Isso. Olha aqui. Ah, pra ficar assim. Isso. Eu passei a costura bem em cima do risco, né? Depois passei um zigue-zague também, justamente porque ela fica bem grossa. Aí, como vai ficar pra dentro, é lógico. Por isso que você riscou, né? É. Não tem problema. Na verdade, Lili, a pessoa pode fazer com outro tipo de manta. Eu usei esse feltro térmico, porque ele é mais grosso, ele deixa mais estruturado. Tá. Tá? Deixa eu ver aqui. Ele fica bem grosso. Por isso que é mais difícil de cortar, né? É. Deixa eu tirar. O importante é ele ficar bem firme. É, senão fica aquela cestinha meio mole, meio caída, né? E essa toda certinha, durinha. É. E isso não quer dizer que ela não possa ser lavada, tá, Lili? Ela pode ser lavada. Pode ser lavada também, né? É. É, porque acaba sujando, né? Deixando o lavabo onde for. Aí, ela já ficou. A gente vai virar do lado certo. Pronto. Já ficou com as costuras todas aqui, né? E já ficou no formato da cesta. Vamos deixar. Tá firme, olha. É. Dá pra ver que ela fica certinha. Depois, se a pessoa quiser, depois da cestinha pronta, ela pode até dar uma passadinha com ferro. É? Sim. Mas, se você tem necessidade? Ah, às vezes ela quer fazer um vincozinho, uma marca, né? Ah. Deixar ela mais... Ah, caprichar mais ainda, marcar mais ainda. Isso. Tá. Tá. Pro forro, eu vou utilizar um outro tecido, também da Círculo, Composé, né? Só que a medida vai ser... Tá lindo esse tecido. É, ele tá mesmo. Um. Só que a medida vai ser um pouquinho diferente. Vai ser os 35 centímetros aqui, né? Do lado tá. E aqui, eu vou ter 49. Hum. E depois... É maior. É um pouquinho maior. Por quê? Eu vou explicar. Bom, o procedimento é o mesmo. Eu vou tá dobrando e fazendo as costuras do lado. Tá. Olha aqui. Costura reta, normal. É, eu passei a costura reta, depois eu passei um zigue-zague só pra não ficar desfiando. Hum, tá bom. Tá. O procedimento. Eu acho que o nó aí tá no avesso, né? Ele tá no avesso. O procedimento é o mesmo. Eu vou marcar 10 centímetros, vou riscar e depois vou passar a costura. Tá. A mesma coisa que você fez aqui com a manta, né? Isso. Olha, eu tenho já aqui adiantadinho. Então, eu risquei, né? Em cima, não sei se dá pra ver aqui, eu passei a costura. Olha, vamos fazer assim, ó. Fica melhor, ó. Uma costura aqui, né? E passei um zigue-zague só pra não ficar desfiando. Dá pra ver se... Pronto. Esse é o forro, né? Esse é o forro. E eu vou tá colocando dentro da cista. Só que antes disso, vocês lembram que eu deixei uma medida maior? Sim. Eu deixei 4 centímetros a mais. É. A parte de fora tem 45, a de dentro tem 49. Hum. O que que eu fiz? Eu peguei o ferro de passar e fiz uma barrinha, fiz uma marca de barrinha. Ah, bom. Na volta toda. Aqui tudo, tá? É, porque precisa... Fazer o acabamento. O acabamento. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai vestir. Veste a cistinha. Isso. Vou encaixar a voltinha toda. Isso. Fica bem visível. É só encaixar mesmo. E virando. E virando. Olha, e é por isso que ela tinha que ser maior mesmo, né? É. E fica legal porque fica essa parte de fora pra aparecer e dar o composê aqui, né? Isso, exatamente. Ali, pra ajudar, o que que eu costumo fazer antes de costurar a máquina? Ou os alfinetinhos. É. Eu alfineto a volta toda. Pra ajuda... Ajuda a fixar, né? É, então. Antes de costurar é sempre bom, né? Passar os alfinetes. Ah, e um detalhe que eu esqueci de comentar. Na hora que você for vestir, tá vendo o centro aqui da costura? Ah. Colocar alinhado com o centro da cesta, da parte de fora. Ah, aqui, né? Olha, como a gente tá assim, ó. Isso. Aqui, como ela foi encapando, né? É, encaixando. Olha, o centro desse tecido, né? Desse fó. De dentro com o centro. Certinho, né? Isso. Olha, certinho. Centro com centro. É, senão, já pensou? Senão ela vai ficar torta, né? Aí fica esquisita. Tá. E eu vou fazer isso na volta toda. Um. Todinha. E por fim, eu vou passar a costura reta. Olha aqui. Tá. Já alfinetou, costura. Isso. Por dentro ela vai ficar encaixadinha, né? Ela tem um bom tamanho, então, por isso que dá pra usar pra várias coisas. Ficou bem certinha. É. Tá. Tá pronta a cestinha. Aí a base dela aqui já tá prontinha. Uhum. Aí, Lili, pra alça, o que que eu vou utilizar? Uma tira de tecido, né? Do mesmo tecido do forro, com cinquenta centímetros por dez. Uhum. Tá. E eu fiz com o ferro, eu fiz uma pequena barra. De um centímetro? É, mais ou menos um centímetro. Tá. Dobrou e passa ferro. É isso. Uhum. Cortei uma tira de três centímetros por quarenta e oito. Ou seja, é um pouquinho menor. Um pouquinho menor, ela vai dar uma sobrinha aqui dos lados. É justamente pra isso, né? É. Tá. Aí eu vou dobrar. E vou... Tá encapulando, né, a manta? É. E por ser também durinha essa manta, esse feltro térmico, a alça também não vai ficar caída. Ela vai ficar, né, ajeitadinha. É, isso. Onde você colocar, ela vai ficar direitinho. Tá. Voltando aqui, Lili, aqui acabou sobrando, tá vendo que a manta é menor. Uhum. Por quê? Eu vou dobrar pra dentro pra poder passar uma costura. Pra ficar um acabamento bonitinho. Vou mostrar aqui também. Porque às vezes a gente... Foi aqui, né? Isso. Olha, tá vendo? Tinha a sobrinha aqui. Depois pra dentro, tanto aqui quanto aqui. Isso. Tá, pra passar a costura agora. De repente a pessoa pode até fazer alguma graça. Tem tanto botão bonito. Pode até pôr um fuchiquinho, né? Isso, pode fazer uma florzinha de fuchico. Então, o que que eu... E não pode ser também um botão muito pequeno, né? Tem que ser um botão... É, tem que ir. Olha isso aí. Porque ele dá toda a graça aí, né? Sim. Como a linha é quase da mesma cor, é só tá costurando, né? Costurar o botão. Uhum. Aí, costura dos dois lados. E aí, a cesta fica como aquela. Muito bem. Olha, tá vendo? Como é durinho, ele ficou bonitinho. Sim. Muito bom. Vou deixar essa aqui que está indo acabada aqui. Essa que está prontinha aqui. Olha que legal que fica. Fica durinha realmente. Bem forradinha, né? Como a gente falou, é multiuso. É. Você pode escolher lá o botão da sua preferência. Pôr um fuchico, uma florzinha de crochê também, né? Aí você usa a sua criatividade. É que toda a base a Renata já trouxe pra você. Que, aliás, a Renata tem uma criatividade. Tudo que é útil, ela faz. Ela bola lá e faz em tecido. Ela trouxe até aqui pra gente. Tem garrafinha, porta garrafinha, garrafa de água térmica. Nossa, porta maquiagem. Porta biju. Porta biju. Até o porta insulina. Insulina, que é o medicamento que precisa ficar gelado. Não, ela é muito criativa e com certeza você vai montar aqui na TV. Vai trazer mais ideias pra gente. Porque é isso que precisa. Cada vez que as coisas mais úteis estão. Você pensa, tá faltando isso pra colocar só um batom. Pra colocar mais coisas. Você vai criando pra gente, né? Eu brinco que mulher, assim, bolsa de mulher é uma coisa muito engraçada, né? Só mulher entende. Então, quer uma coisa que as mulheres gostam? Ela tira alguma coisa da bolsa diferente. A amiga olhar e falar, que lindo! E aonde você comprou? Aí ela já se sente. Então, assim, eu procuro sempre explorar essas coisas. Sim. Coisas utilitárias dentro daquilo que eu faço que é tecido, né? Aproveitadas as estampas aqui, bonitas da Círculo, né? Isso. E você faz, é bom a gente falar, porque muita gente aqui, aí vai ficar, nossa, cadê? Quero fazer, quero comprar. Pode entrar em contato com a Renata, como eu falei, tem aqui os contatos dela na descrição do vídeo, na nossa página do Facebook, porque ela vende essas peças, né? Faça, só se vende. Se a pessoa também tiver uma ideia e falar, olha, eu precisava de um porta, sei lá, uma coisa que você imaginou. Acabo desenvolvendo. Você desenvolve também. Desenvolvo. Dentro do limite da criatividade, a gente bola, sim. E é tudo na sua loja virtual? É, a pessoa pode... as peças prontas ela encontra na minha loja virtual, né? Mas as pessoas também podem fazer contato comigo pelo Facebook da minha loja, que chama Boutique dos Sonhos. Tá, então não tá a Renata articulando. Não, tá Boutique dos Sonhos. Mas tá tudo aqui, você pega todos os contatos dela, tira a dúvida, faz a encomenda e se inspira e faz essa cesta, né? Depois ela vai ensinar os outros modelos pra gente, vai voltar sempre no Arte que Faz pra fazer os outros. Mas agora que você aprendeu a fazer a cesta, faz. E tem várias ideias aí pra você utilizar a cesta. A gente tava conversando aqui, até pro Dia dos Namorados, você pode escolher uma estampa com coração, né? Colocar, por exemplo, uma caneca ou alguma coisa gostosa e fazer um encontrinho romântico. Por que não, né? É, a ideia do nosso maquiador aqui, o Anderson, lindo, o Anderson Longo, que deixa todas nós maravilhosas, ele já logo pensou numa cestinha dessa de coração, cheia de cor... de chocolate, de doces, pra dar pro namorado. Se você quiser fazer um pouco maior, aumenta lá, né? É. A proporção, como cesta de café da manhã, vai fazer um mimo, né? Nunca, nunca é demais a gente ganhar um presente doce, chocolate, que todo mundo gosta. Sim. E também, né? Se você tem alguém, assim, de idade, você pode pôr um, por exemplo, uma toalha. De repente, você sobrou tecido, faz um barradinho do mesmo tecido, põe algumas toalhinhas com sabonete dentro, não fica bacana? Olha, várias ideias. Isso mesmo, faz um barrado, né? Isso, do mesmo tecido da cestinha, a pessoa já vai ganhar a toalhinha, já vai colocar a cestinha pra decorar o banheiro, fica super bacana. Isso. Você vai sempre complementando e no capricho, né, nesse diferencial, você ganha dinheiro. Sim. Porque fazendo, assim, usando tecido, fazendo, tá muito em alta, né, a costura, você dá pra presentear e ganhar muito dinheiro. Então, aproveita essas ideias que a gente traz, essa ideia aqui da Renata Arculano, muito, muito bacana, que é simples, prático, fácil de fazer e vai, começa bem o dinheiro, né? Isso. Com artesanato. Vamos começar o ano com o pé direito. Isso. E faz e manda foto pra gente no Facebook, tá? A gente vai gostar muito de ver. Obrigada, Renata, você já tá mais do que convidada pra voltar várias vezes, viu? Obrigada. Adorei. A gente gosta de coisa sim, prática. Ah, então tá bom. Muito linda, sim. E eu gosto de ensinar. Isso aí. Obrigada. Obrigada. Seja sempre bem-vinda mesmo. Obrigada, Renata. E você também. Obrigada pela sua companhia mais uma vez. Vou falar de novo. Se você ainda não curtiu nossa página no Facebook, entra lá e curte o Dorte Que Faz. A gente tá muito feliz porque tá bombando lá nossa página no Facebook. Mas, se você não conhece, entra lá, tá bom? No nosso site, Dorte Que Faz. O importante é a gente tá sempre assim, em contato com esse carinho. Tá bom? Então, um beijo e fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto